Em 2 Pedro, o capítulo 1º tem no versículo 10 o seguinte, Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Calma, não está falando de política, não está falando de eleição daquelas que a gente está ouvindo diariamente, não. A gente aqui vê um conselho sobre a eleição que tivemos de Deus para a nossa vida. Fomos eleitos por Deus, para sermos povo de Deus. E quando a gente entende que a gente é de Deus e as pessoas têm muita prática de falar assim, eu sou cristão e levanto a bandeira, a gente precisa agir de forma correta, agir de acordo com os valores de Deus. Então, cuidando mesmo de cada atitude. E não é cuidando porque a gente tem um Deus chato, um Deus que pune, um Deus bravo, não. É cuidando porque atitudes bem escolhidas, bem tomadas, fazem com que a nossa vida seja cada vez melhor. O que agrada a Deus não é a gente ser certinho, é a gente ser feliz. E o tanto de conselhos de Deus para o nosso coração, eles são para a nossa felicidade. Então, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, terão uma vida cada vez melhor.